A ciência pode encontrar Deus. A ciência é uma disciplina que busca explicar o mundo a partir de leis e princípios universais. Muitas pessoas acreditam que a ciência pode encontrar Deus, já que é capaz de explicar tanto as coisas materiais quanto as imateriais. No entanto, existem outras pessoas que acreditam que Deus é algo transcendente, além da compreensão humana, e que, portanto, a ciência jamais será capaz de encontrá-lo. A questão da existência de Deus é uma pergunta antiga e complexa que tem sido debatida por filósofos, teólogos e cientistas há séculos. Alguns argumentam que a ordem e a beleza do universo sugerem a existência de um ser superior. Outros argumentam que a ciência não pode encontrar Deus porque ele é inerentemente material e inacessível. De uma forma ou de outra, a ciência pode ser vista como uma ferramenta valiosa para compreender o mundo ao nosso redor. No entanto, é importante lembrar que a ciência tem limites e que há questões que são além do seu alcance. A questão da existência de Deus é uma dessas questões, e é uma questão que cada pessoa deve decidir por si mesma. Em última análise, se a ciência pode ou não encontrar Deus é uma questão de opinião. O que importa é que a ciência é uma ferramenta valiosa para compreender o mundo, independentemente da nossa opinião sobre a existência de Deus. Ao continuarmos a estudar e aprender sobre o mundo, podemos encontrar respostas para algumas das nossas perguntas mais profundas e enriquecer nossa compreensão do universo.